A CIDADE NO BRASIL Há períodos históricos em que os cineastas se aglutinam e encontram determinadas propostas que estabelecem uma postura diante do quadro geral do cinema. Então, nos anos 60, 70, no mundo inteiro aconteceu isso. Então, você tem os tais cinemas novos de todo mundo, Velho e Wagner na França, cinemas novos na América Latina, cinema novo brasileiro. Depois, isso gerou debates que foram gerando novas gerações que também vinham com suas propostas, com muita polêmica. Na situação que nós estamos vivendo nos últimos 15, 20, quase 20 anos, esse tipo de aglutinação, não que deixou de existir, mas não tem mais aquela presença tão marcante como já teve. E os mais jovens entraram para a produção sem ter esta tônica de grupos se aglutinarem e virem com uma proposta. Cinema, nós vamos fazer esse tipo de cinema porque esse tipo de cinema é o que tem que ser feito agora, porque é o tipo de intervenção que interessa fazer. Só agora que está, nos últimos anos, surgindo um rótulo até, o do novíssimo cinema brasileiro, que é composto por jovens, que também não defendem um programa, pelo contrário, eles trabalham com a ideia de que cada um faz o filme de acordo com opções muito singulares de linguagem, mas eles têm essa ideia de que eles têm algo em comum. A polêmica maior acabou ocorrendo nesta questão ligada ao comércio, ao mercado. Porque com a Lei de Incentivo, você tem cineastas que fazem seus filmes com esse tipo de recurso. Então, se resolveu melhor a questão da produção nesse mundo contemporâneo aqui no Brasil do que a questão de como fazer com que os filmes sejam exibidos. Está mais fácil produzir do que passar o filme. Alguns cineastas falam, tudo bem, eu vou usar a Lei de Incentivo, mas, ao usar a Lei de Incentivo, isso não vai fazer com que eu caminhe para um cinema muito autoral, de menor público, um cinema que vai ter um tipo de linguagem que vai gerar mais resistências. Eu vou fazer filmes de grande público. Eu não tenho uma indústria para o trás, mas eu vou trabalhar com essa premissa de que meu filme tem que fazer sucesso de público. E esses filmes têm sido feitos, em geral, na chave da comédia. Então, para esses cineastas, é importante que o cinema brasileiro se legitime no mercado, seja através de comédias, seja através de filmes como aqueles que tratam da violência. Então, a gente tem casos que tiveram enorme público, que é o Cidade de Deus, o Meirelles e o Tropa da Elite 1 e o Tropa da Elite 2 do Padilha. Mas o que é interessante nesse aspecto é que a gente continua tendo um cinema que tem vários tipos de proposta, tem várias maneiras de entender como é que o cineasta deve conduzir o seu trabalho, tanto do ponto de vista de linguagem, comunicação, quanto do ponto de vista temático. Você tem filmes que estão muito ainda voltados para uma discussão política. O cinema brasileiro continua tendo uma quantidade de obras razoáveis, que a política é um aspecto fundamental, embora você não tenha um grupo fazendo manifesto nessa direção, embora você não tenha aquele aspecto de aglutinação que eu falei que tinha mais lá atrás.